Vocês perceberam o áudio atrasado? Caralho, Garrus, você tá horrível com essa roupa, brother. Você tá muito feio, Garrus. Evidentemente, eu vou me vingar do Raiden. Estão a caminho. Os exércitos de Raiden nos enfrentarão e perderão. Moleque, eu só lembrei do filme agora do Mortal Kombat, que eles chegam na ilha do Shang Tsung de navio. Esse filme é mega velho, mas eu tenho certeza que algum de vocês já viu. Certeza absoluta que algum de vocês já viu. Certeza. Caralho, estão levando a porrada de Monge Shaolin. Kitana, sua linda. Maravilhosa. Vai me casar comigo. A ilha de Kronika fica linda, Neblina. Aquele filme não é bom. Aquele filme é divertido. O afrost. O nariz está entupido, velho. O nariz está entupido, velho. Vai me casar com o nariz está entupido, velho. Vai bater. Fudeu muito. Fudeu muito hard. Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Aquele filme é divertido. Á ... O que é isso? Nossa senhora. Au. Peraí que tem mais. Quem é que chegou? Quem é que chegou? Ah, não, Jax. Ah, não, Jax. Ah, não, Jax. Ai, caralho, merda. A mecânica desse Raiden lembra muito do Aquaman, do Injustice, por causa dessa lança. Ai. Toma, eu, otário. Tchau, 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 tchau. Ô, caralho. Sai daqui, vai. Caralho. Acabou. Vencemos. Tranquilo. Eu não tô muito fã dessa jogabilidade dele, não, velho. Concordo contigo, Gostinho. Ela me prometeu apenas mentiras e ilusões. Ela é a mãe do Shinnok. O arquiteto da sua escravidão como corrompido. Mas... A Sônia não me agradou tanto. Eu gostei do Johnny Cage e da Kessie. A Sônia é a irmã do Shinnok. Na nova era da crônica, Shinnok será as trevas que equilibram a luz da Sétrion. O que só vai acontecer se os reinos continuarem se enfrentando. O que eu fiz? Sou um idiota. Muito idiota. Você é muito idiota, brother. Não, nunca te ajudar pelo bem da sua família. Desculpe, Raiden. Prometo que vou consertar isso. Em outra linha do tempo, a titana vai casar comigo. Au. Ô, Fábio. Você tem que entender que esse Jax, em específico, ele passou por muito sofrimento na vida. Tem problemas psicológicos pra caramba, como a Jax estava falando no início do jogo, velho. Então, uma pessoa com mente frágil, ela é muito fácil de ser manipulada. Da mesma forma que a crônica conseguiu convencer ele de forma muito fácil, o Raiden conseguiu também, de forma muito fácil, convencer ele de que ele estava fazendo merda. Agora chegou o Geras, com essa armadura, o Joroba dele. Ai. Isso é muito normal, velho. Eu morri milhares de vezes até estar pronto para te enfrentar. Minha derrota é impossível. A sua inevitável sorte. Pira puta. Ai. Ai. Puta porra. Puta porra. Puta porra. Puta porra. Puta porra. Merda Porra Ah não, não, não Não jogo, não jogo Buceta, eu não queria gastar o RoboFinalBlow agora Eu sei que eu podia ter gastado, mas Eu não queria Essa porra desse ataque é um cocô, velho O problema é que eu continuo fazendo ele sem querer várias vezes Vamos repetir, galera Já tá Já tá previsto, já Já tá confirmado que a gente vai repetir essa porra dessa ultfight Sim, eu joguei ele sim, mas Eu joguei ele sim, mas Eu não lembro de muita coisa Eu devia ter relembrado o 10 antes de jogar o 11 Tem algumas coisas que aconteceram no último jogo que eu não me lembro perfeitamente Masua inevitável Find Ah Beleza, primeiro já foi. Ah, mano, esse ataque, eu tô fazendo ele muito sem querer, que ele dá essa pisada no chão. Olha aí, ó. Toda vez que eu faço ele sem querer, eu tomo no chão. Do 9, quase nada. Quer dizer, do 9, literalmente nada. Sem zoeira, não lembro de nada do Mortal Kombat 9. Puta que pariu, o cara é chato da porra, esse joga com o Raiden é uma merda, bicho. Ui. Não vou morrer afogado, Raiden. Isso é uma pena pra você. O mar de sangue é infinito. Você cairá para sempre. Nossa! Nossa senhora! Vai cair pra sempre. Tchau, Gerass! Ah não, vai ter que lutar com a forte ainda. Caralho. Mano. Eu não tô aguentando, mas ela tá com medo, hein, velho? Eu não tô aguentando, mas ela tá com medo. Pegou o Fatal Blow, mano. Como é que eu peguei o Fatal Blow, velho? Olha isso. Por que eu precisava pegar o Fatal Blow ali, mano? Tomar no cu, viu? Mano, esse ataque eu tô fazendo o tempo todo sem querer. Eu não tenho o caminho. Eu não tenho o caminho. Meu Deus. Desgraçou. Me deixa atacar, velho. Mano, jogar com Raiden é muito difícil, velho. Já era, guys. Puta que pariu. Ô, homem ruim de jogar. Não sei se foi pior jogar com ele ou com o Kotal Kahn, porque, pelo amor de Deus... Eu errei. Tá que pariu, velho. Filho da puta do caralho. Filho da puta do caralho. Gorda. Porra. Seu destino está decidido. Me curralei também. A inveja e a ambição lhe corromperam. Tá morta. Que desperdício de potencial. Ela poderia ter feito bem, comandando os ciborgues Lin Kuei. Ela que comanda, não o Sector. Se for isso, existe um elo. Eles seguem o que ela pensa. Então serão derrotados junto com ela. Oh, meu pai. E morreu. Obrigado. Eita, agora o negócio vai ficar feio, gente. Agora o negócio vai ficar feio. Morreu. 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 A frota do Raiden se aproxima. Os dois comandem o exército, defendendo o ponto de desembarque. E onde você estará? Mas se acha muito pico esse merda, viu? E aí E aí E aí E aí ai meu pai não me faz Velho, eu vou ter que lutar outra vez com o Raiden Não me faz lutar outra Eu não tô aguentando lutar mais com o Raiden, mano Eu tô ficando puto já Oh, mano Ah não, velho De novo, não Que isso, mano Ah não, velho Ah não Galera, eu consegui virar esse round Eu gastei meu final blow Fatal blow, gastei Mal virei Ai, caralho Tá porra Não, velho Não, velho Eu só preciso de um soco Otário 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 Eu dominei as trevas que habitavam em mim Você deve fazer o mesmo Você vai ter que me matar Eu prefiro salvar você Como? Como é que você vai salvar com choque, meu brother? Eu acho que ela... Eita porra Que desgraça é essa? What the f... Que porra é essa, velho? O Raiden se fundiu com o Liu King? Ele se fundiu com a alma do Liu King. Liu King? Sou ele. E não sou. O que aconteceu com o Raiden? Ele é parte de mim. Atrelado a minha alma. Ele fez de mim um deus. Pelo menos, Aurora. Um deus? Incrível. Agora ele é muita areia. Minha versão corrompida. Absorvi o conhecimento dela da Fortaleza. Do plano da Crônica. Sei onde encontrar a Ampulhita. Podemos derrotar Crônica. A Ampulhita. A Ampulhita.